Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados gratuitamente para você. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a todo esse material. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Já são mais de 10 mil curtidas, está faltando apenas a sua. Será muito bem-vindo, claro. Questão número 24, a gente vai ver hoje, o assunto é contabilidade pública. Questão essa que é no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. Vamos resolver ela aí juntos. 24, de acordo com o NBCT 16.10, que fala sobre avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público, em relação aos estoques, assinado é a opção incorreta. Aí, na letra A fala que deve ser adotado o método EPS para mensuração e avaliação das saídas do homo xarifado. Você tem que avaliar se essa alternativa A está correta ou incorreta. Na letra B já diz outra coisa, na letra C fala outra coisa, na letra D diz outra coisa. Repare que ele está pedindo a opção incorreta. Às vezes, no exame de suficiência, você, como já fez aí 23 questões e agora está na questão número 24, você já está bem cansado e lê meio cansado e rápido. Você não presta atenção nesse incorreto, que apesar dele estar em negrito, né? E acaba pensando que ele quer a correta, né? Então, toma cuidado com isso. Leia com cuidado, vê que ele está pedindo a incorreta. Agora, a gente vai ler as quatro alternativas. Aquela que estiver errada, você vai marcar. Vai ser o gabinete da questão. E as que estiver certa, você não vai marcar, né? Porque ele está procurando a opção errada. Belezinha? Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta. A gente vai analisar item a item, né? A letra A, B, C e D. E ver porque aqui uma delas está correta. Incorreta, né? Perdão. E as outras três estão corretas. Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentei responder. Como é que foi? Estava fácil ou não? Vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. A letra A fala que deve ser adotado o método EPS para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado. Então, essa opção aqui, ela está errada. Por que, segundo a NBCT 16.10, que fala sobre estoques, lá no item 16 da norma, fala que o método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Então, aqui na questão, eles, ao invés de colocar custo médio ponderado, eles colocaram o EPS. Último que entra, primeiro que sai. Então, por esse trocadilho, a alternativa A está incorreta. Sendo assim, né, essa aqui vai ser o gabarito da questão. A letra A é o gabarito da questão, pois é a questão errada. E a gente estava procurando a incorreta. Tranquilinho aí, né? Até porque o EPS a gente nem usa, aí na prática mesmo da vida real, hein? Isso aqui é mais para teorias. Porque na vida real, a gente utiliza mesmo o método da média ponderada e o PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Sendo assim, é o gabarito da questão letra A. Belezinha, você já poderia pular para a próxima questão, né? Nem precisaria olhar a letra B, C e D na prova, porque cada segundo que você ganha, vai ser precioso para ajudar você a resolver as questões que vêm em seguida dessa. Mas aqui, como a gente está apenas estudando, para fins de dados que vamos analisar a letra B, C e D. A letra B fala o seguinte, né? Deve ser adotado o valor de mercado se o valor de aquisição, de produção ou de construção for superior ao valor de mercado. E é exatamente o que diz na norma, né? Fala aqui, se o valor de aquisição, de produção ou de construção for superior ao valor de mercado, deve ser adotado o valor de mercado. Praticamente, eles fizeram copiar e colar um Ctrl-C e Ctrl-V. A letra B está correta. Por isso a gente não vai marcar, né? Por causa que a gente está procurando a opção incorreta. A letra C fala que os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou no valor de produção ou de construção. É um copiar e colar, Ctrl-C e Ctrl-V, do item 13 da norma. Então, ela está correta. E a letra D também fizeram um Ctrl-C e Ctrl-V no item 18 da norma, que fala que os resíduos e os refugos devem ser mensurados na falta de critério mais adequado pelo valor realizável líquido. Então, também estava correta. Então, a única alternativa incorreta era a letra A. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetvrobotmail.com e vou ter o maior prazer em respondê-las. E até a próxima questão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto